Não? Não, não, não! Rodrigo! Ô, súper, fé, fé... Vamos lá, colocar no médio Raro, é raro, só que é para o meu médio Eu acho que vou colocar aqui uma área muito boa Eu vou pegar aqui e aqui que vai ser somente Vai! Foi só que eu trees Episode Dole Vamos lá e aí e aí e aí e aí Aaaaaaaaaaaaba Eu não vou fazer um tapu Eu não vou fazer um tapu Eu não vou fazer um tapu Ahhhh... Ahhhhh... Ahhhhh... Ahhhh... Ahhhhh... 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 Não está a cruz do que não é? Ahhhhh... Agora é pronto. Ela tá muito boa. Aqui ó. Ela tá virando aqui como eu falei. Pergunta. Eu tô vindo de uma caixa. Aí ela tá bom. Porque ela tá aqui, aqui, aqui. Eu vou mostrar aqui, então eu vou pegar o tamanho. Eu vou pegar o tamanho do que é o tamanho do que é. Então... Eu vou acabar te com a ler Escolar a doição Eu vou começar E muito Caraca E o outro bolo deixa pra direto, aqui Esse bolo aqui não sabe, mas... E cobrir Esse aqui Quando eu falo porque também é Eu venho aqui porque é Como eu Ela vai fazer a sua mãe Por que eu vou te acelerar E ficar um pouco mais E eu vou nos filmar Lá Ai vou E aí 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 Eu já tava trezando Aaaaaaaaaaaaaaah Ó, bate aqui Mano gente, eu já dou tudo fortinho Que rápido Pode fazer alguma coisa Pessoal, deixa o like e se inscreve no canal Ai 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 Tá tão forte Eu tô forte com uma bunda Ficaaa Vai, 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 vai Acaba, 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 acaba Acaba, acaba Acaba, aqui é bom caminhozinho Aqui é bom, aqui é bom Eita, agora eu tô Com o que cara Eu, eu, eu olho pro lado Pular não Coisa ferra Coisa ferra, menina O que eles tão felizes O que eles tão felizes O que eles tão felizes Eles tão felizes pra perder É, eles querem perder Eles querem perder, eles querem perder Então Tão, não Peraí Porque eu tô jogando sozinho Eu faço aqui Só com um personagem 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 Que sabe um jumps Jum 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 Cora que era aquele cara cono Coisa ferrico O Thanks vai escolher o seu? eu escolhi essa toca isso aqui não é azul, veja? a lei vai bater aqui e a nossa vida vai bater aqui vai bater vai bater aqui ele vai bater aqui aqui vou ver se ele passa não 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 passa E aí 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 E aí